Uma hora, nove minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação e audiência no programa da comunidade. Obrigado também pelo seu carinho. Você que entra lá no WhatsApp e manda sempre aquele recadinho especial para a equipe do programa da comunidade, para o Ivan Nascimento, para o seu Carlinhos, para os cinegrafistas que estão aqui, o Daniel e o Davis, também para a Atatá, para o Gesiel, para o Cristiano Loureiro, que está com um sono terrível hoje, né Cristiano? Uma hora, dez minutinhos, muito obrigado por interagir conosco. Nós vamos falar agora de uma paralisação, uma paralisação de empresas terceirizadas que fazem o transporte e distribuição de combustível na cidade de Manaus. Todas essas empresas trabalham para a Petrobras e os trabalhadores hoje cruzaram os braços, principalmente contra o atraso no pagamento de salários. A reportagem na tela e daqui a pouco a gente comenta. Solta aí, diretor. Hoje os trabalhadores decidiram cruzar os braços. Até o abastecimento de postos de combustíveis foi afetado. A paralisação começou no início da manhã de hoje. A pista foi bloqueada. Cerca de cinquenta caminhões não puderam entrar nem sair dos terminais de abastecimento. Com isso, vários setores foram prejudicados e mais de quinhentos trabalhadores tiveram as atividades paradas. Cleberson está com três meses de salários atrasados. Ele se emociona ao falar das dificuldades. Eu tenho uma filha de quatro anos para sustentar. Pagar escola, água, luz. São tudo isso, alimentos. Este servente de pedreiro, que deveria receber mensalmente mil e cem reais, sofre com o mesmo problema. Ele quer procurar outro emprego, mas não pode. Eu já recebi algumas propostas de emprego, mas não peguei nenhuma delas porque a minha carteira continua assinada e continua na mão da empresa. Segundo o sindicato, dos trabalhadores foram várias promessas de pagamentos. A última foi há vinte dias e não foi cumprida. Nós estivemos aqui várias vezes já negociando com a Petrobras e eles estão só com promessa, que paga hoje, paga amanhã, paga semana que vem. E foi dado um prazo pelo seu Álvaro, que é o gerente geral da BR, que na sexta-feira ele quitaria todos os pagamentos de todos os trabalhadores. Mas infelizmente o acordo não foi cumprido. Os motoristas de caminhões que abastecem os postos da cidade não participaram do ato, mas ficaram sem poder trabalhar. E por causa dessa greve nós estamos prejudicados, né? Todos nós estamos prejudicados, motoristas. Trabalho patrão, então os postos deles se basear e bloca alta, né? Tentamos falar com representantes do terminal de abastecimento da Petrobras de Manaus, mas não fomos atendidos. É um absurdo o trabalhador se expor dessa maneira, com os salários atrasados, tomar a atitude de fechar uma avenida principal na entrada do terminal de abastecimento para chamar a atenção em protesto contra os salários atrasados. E isso três meses depois. É inacreditável a demora da empresa em respeitar um contrato de trabalho. Quando a empresa assina um contrato de trabalho junto com o trabalhador, estabelece uma ligação com o trabalhador, ela está dizendo que ali existem obrigações. De um lado está a pessoa que vai prestar o serviço, que cumpre as suas obrigações, neste caso, os trabalhadores terceirizados. Da nossa maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Do outro está a empresa contratada pela Petrobras. Essa empresa tem a obrigação de cumprir com os pagamentos nos vencimentos. Só que três meses depois não acontece nada. O trabalhador vai para a rua, vai protestar. Aí há um acordo. O acordo não é cumprido. O Tribunal Regional do Trabalho não faz nada. Está todo mundo de braços cruzados diante de uma situação absurda, porque a terceirizada recebe e não repassa ao trabalhador. Aí eu podia aqui dizer o seguinte. Ah, o abastecimento nos postos da capital foi prejudicado. Pode faltar gasolina, pode faltar combustível. Mas faltar gasolina, faltar combustível é fichinha. Perto de faltar comida, na mesa de um trabalhador que me vem aqui e coloca, dá a sua cara a tapa. E ignora o constrangimento e diz, eu estou sem receber, eu não tenho como alimentar a minha família, a minha filha, a minha mulher. E aí eu fico aqui questionando o que é mais importante. Existem pessoas envolvidas nisso aqui. Existe um órgão que poderia estar resolvendo e não resolve. De um outro lado está o sindicato, que poderia ter feito algo há mais tempo e não deixar a coisa se estender tanto. Há 20 dias foi feito um acordo. Se o acordo não foi cumprido, cinco dias depois, meu amigo, faça alguma coisa. Bote a boca no trambone. Mas não deixe o trabalhador sem dinheiro e sem conseguir realizar as suas tarefas. Está aqui, todo mundo foi prejudicado. Aí fica a imagem da empresa, da empresa brasileira, a estatal, a Petrobras, prejudicada. Porque contrata empresas terceirizadas e responsáveis que não cumprem com as suas obrigações. Uma hora, 15 minutos, vamos mudar de assunto. Mas vamos continuar acompanhando isso aqui de perto, viu? Uma hora e 15 minutos, vem aí a Marcia Lasmar trazendo um recado para você de casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e na redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. 1h16min, diretor. O senhor sabe o que é trombone? Nem eu sei. Mas eu repeti duas vezes. É trombone, viu? O instrumento musical. Tem um som de trombone aí, Ricardinho? Duvido. Duvido se tem, Ricardinho. Tem nada. Uma hora, 16 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Uma e 17. Nós vamos falar agora de uma situação complicada e preocupante, principalmente por quem navega pelas águas do Rio Madeira. Nesse período é complicado, tem muito banco de areia e isso torna a navegação perigosa. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Já já a gente comenta o seu tempo. Dona Graciete mora em Borba, município a 151 quilômetros de Manaus. Ela vem à capital a cada dois meses e, desta vez, vai viajar preocupada. O barco pode subir no banco de areia e dornar, aí fica difícil. Por enquanto ainda dá medo? Ah, por enquanto ainda dá medo. Dona Graciete tem motivos para se preocupar. No ano passado, dois barcos e três balsas encalharam no Rio Madeira, próximo ao município de Borba. O Unicoré, para lá, tem mais seca, tem mais pedral e em Borba tem mais ponta que tem pedra. O problema é porque, com a descida das águas do rio, os bancos de areia se formam e navegações encalham. Um perigo que pode causar até naufrágio, como aconteceu quando o seu Raimundo tinha 19 anos. O acidente foi próximo a Manicoré. Hoje, com 32 anos de experiência, sabe? É preciso ter muito cuidado ao navegar no Madeira. Como é que o senhor faz quando encalha? É, a gente dá um embalanço no barco, né? Quando tem outro para ajudar, te chamam os amigos, aí vem ajudar a gente. Aí, ajuda, recupera, sai, vai embora. Com a ajuda do radar, que indica a direção para onde o barco está indo, e a sonda, que mede a profundidade do rio, fica mais fácil. Mas, além dos equipamentos, é preciso intervenção de órgãos públicos. A dragagem do rio, que é a retirada dos bancos de areia para desobstruir o canal de navegação, já era para estar sendo concluída. Mas o processo ainda nem começou. De acordo com o DENIT, as obras de dragagem eram para começar em agosto, mas sofreram atrasos por conta da empresa responsável. Agora, elas devem iniciar a partir de amanhã, nas proximidades da comunidade Tamanduá, a uma hora de Porto Velho, logo em seguida, em outros três pontos do rio Madeira. Enquanto isso, donos de embarcações têm prejuízos. Com medo de viajar nesse período, muitas pessoas desistem, e o movimento já caiu pela metade. Esse é o período que mais sai melancia de lá, alto Madeira, né? O barco fica pesado demais. Fica muito cheio, então a pessoa, quando vê o barco muito cheio, fica com medo, né? Não quer viajar, não quer correr o risco, né? Aí volta. Falando em DENIT, eu ia ficar surpreso se dissesse assim, olha, as obras estão adiantadas, a dragagem está adiantada. Agora, atrasada não é novidade para ninguém. Pessoal, pega dinheiro, administra, administra mal, e o pior de tudo, não faz nada na hidrovia do Madeira. A solução seria a BR319, que até agora permanece fechada. Uma hora e vinte, amanhã tem mais a partir das onze e vinte da manhã. Eu espero você. E aí E aí E aí Obrigado.